Música De novo, ele falou A culpa foi sua, sabe por quê? Porque você é velha e neta É machado, sabe uma coisa? Fica ali no meio, pai, fica ali no meio São oito elevadores Uh, entrei, entrei, entrei Comunicado, entrei esse caralho Uh, entrei, entrei Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei, entrei Comunicado, entrei Uh, entrei, entrei Amo a todos vocês, linda Eu sou velha, pois eu sou antiga Sou minha velha Uh, uh, uh Bom dia, galera A gente veio aqui num retiro Retiro dos artistas E aí, aqui dentro, tem um brechó Com roupas Que eram de alguns artistas Pensa Cara, olha isso aqui Não, eu tô me sentindo Rica E artista Olha aqui Tá pegando um pouco de reflexo Mas, meu Deus, que lindo Gente, olha essa aqui Só que eu tô com muito ombro Então eu tenho que tirar o ombro Mas, olha aqui Isso é couro, meu amor Isso é couro De verdade Gostei também Já voltei aqui pro hotel Primeiro, galera Eu quero falar que A minha manhã Foi tão especial Eu estive ali com aquelas pessoas Que não são velhas Que não são velhas Elas são antigas E trazem consigo Coleções de bons momentos E felicidades E aí, elas deram uma lição De vida Que pra variar Eu chorei Mas, aprendi muito E foi muito legal Foi muito gostoso Gratidão pela minha manhã E agora eu quero dar Duas dicas muito legais Muito importantes pra vocês Galera de Floripa Que mulherada Que tá precisando de estética Estética e profissional A estética Carol Que é lá onde eu faço Nessa quinta-feira Elas vão estar com o aparelho Criolipólise Que é um aparelho Que ajuda na redução De gordura localizada Só pode fazer A cada três meses Então eles levam o aparelho Pra lá Pra vocês fazerem o procedimento E aí, não perde a oportunidade De fazer nessa quinta-feira Que o aparelhinho Vai estar lá E ainda, lembrando Que quem for meu seguidor Tem 30% de desconto No procedimento Entre em contato Com qualquer coisa Com a Carol Pra ver detalhes Tá bom? E outra coisa É que ontem No canal Jessica Miller Teve O primeiro vídeo Do quadro Já é na estrada Que foi uma trilha E tá muito legal Então arrasta pra cima E confere Beijo Agora eu vou almoçar E mais um recadinho Agora pra mulherada Que gosta de andar bonita Que gosta de se vestir bem Porque tem que se vestir bem Tem que andar bonita Loja Nefertari Tá com uns preços Umas promoções aí, ó Vai, entra ali E confere Pra vocês verem Então galera Tô participando Essa semana De uma imersão E tô aprendendo demais Sobre essa área artística Sobre desenvolvimento artístico Tá sendo muito legal pra mim E o desenvolvimento artístico Que é quem está organizando Tudo isso Fazendo tudo acontecer Tem uma super novidade Pra todo mundo Que sonha em ser cantor Ator E até youtuber É muito fácil É só fazer uma inscrição E já O pessoal Que mesmo não passando Da seleção Mas só fazendo inscrição Já vai ganhar um monte de aula Ganha um material Pra já ir agregando No conhecimento Eles estão organizando Uma seleção Porque vai acontecer Um reality E pra você Que tem talento E quer descobrir esse talento Quer mostrar aí Pra todo mundo Participa dessa seleção E quem sabe você entra nesse reality Então é só arrastar pra cima O link tá aqui pra fazer a inscrição É super prático Mas é limitado Então corre lá E participar de um reality Eu que adoro reality Quem sabe eu vou estar junto com vocês Então vem com a gente Um beijo Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijar minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Levanta a cabeça, princesa Senão a coroa cai E se entrega inteira 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 Obrigado.